Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a Sandra Neck, sou a professora de mosaico, quem sou mosaico, quem sou Sandra Neck. Bom, estamos numa etapa bem legal do nosso curso, né? Já vamos entrar na parte de finalização e de teste de rejunte, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês, eu até apliquei o rejunte aqui pra vocês verem como ficou o nosso projeto, ó. Então, aqui tem três cores de rejunte que eu apliquei pra gente fazer o teste, eu já vou explicar pra você como isso foi feito, tá? Outra coisa que eu quero falar, quando eu tirei a foto na última vez que nós fizemos o céu, aqui tinha um azul com uma marca, uma divisão. Eu tirei ele, coloquei um azul mais escurinho em volta pra tirar, aqui tinha uma marca, então toma cuidado com isso, tira sempre foto pra você visualizar o seu projeto. Sandra, o que é teste de rejunte? Você já teve dúvida de qual cor rejuntar o seu mosaico? Aquele mosaico lindo, ele ficou pronto e aí você faz o rejunte e se decepciona? Olha só, tem uma dica tão simples, eu até fiz uma live falando sobre isso. Vou mostrar aqui pra você, bora lá? Ó, o teste de rejunte é uma coisa tão simples e tão prática. Aqui eu coloquei camurça, eu tô usando o rejunte da Fortaleza, tá? Ó, cor camurça, tá aqui no meio, o pozinho. Aqui eu coloquei desse lado o cinza platino. E aqui nesse canto, eu coloquei o pozinho na cor areia da Fortaleza também. Então, o que que você faz aqui, ó? Você pega o pozinho do rejunte, coloca onde você tá com dúvida de cor, né? Eu tô testando várias cores aqui pra gente chegar a uma conclusão. E eu cheguei a conclusão que nós vamos ter que usar dois tons. Ó, é bem tranquilo, você vai passando o rejunte, o pozinho, porque o pó, depois que ele seca, quando você faz o rejunte, molha ele, depois que ele seca, ele fica dessa cor, tá? E aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho do cinza platino. Vou te falar o que que nós vamos fazer. Assim, nós vamos usar o camurça nas flores e o cinza platino no céu, porque foi o que melhor combinou com o projeto. Vou te mostrar, ó, aqui eu tô espalhando ele pra você visualizar, tá? Ó, então, esse é o teste de rejunte. Aí, nós temos que depois tirar esse rejunte daqui. Vou falar, vou mostrar pra você. Aqui, ó. O rejunte que mais... É um estudo de cores, isso é bem legal, né? O rejunte que mais ressaltou o nosso projeto nas flores foi o camurça. Ele trouxe as flores pra frente. E o que mais ficou legal no céu foi o cinza platino, tá? Então, nós vamos fazer com duas cores. Nós vamos trabalhar com o camurça e o cinza platino no céu, tá? E agora, Sandra, como é que a gente tira esse rejunte daqui? Eu vou pegar uma caixa aqui pra você ver o que eu vou fazer. Ó, porque eu não tenho aonde tirar, né? Mas eu vou virar e ele, ó lá, ele sai todinho. Aí, esse rejunte, ele já tá misturado. Não indico utilizar, não, porque mistura todos os tons. Aqui, ó, eu tô tirando o rejunte. Ó, ele cai, tá vendo? É um pó, ó, dá uma batidinha. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena pra você não errar o projeto. A cor, né? Então, chegamos à conclusão que vamos fazer com dois tons, tá? Aqui eu vou bater mais um pouquinho pra ele sair, ó. Ó, ele sai tudo. É isso que eu costumo fazer lá fora, né? Não faço aqui dentro, mas eu queria mostrar pra vocês, tá? E aí, prontinho. Deixa eu levar essa caixa aqui fora, gente, porque tá no pó. Peraí que eu já volto, só um minuto. E vou tirar o excesso também aqui fora. Com pó danado. O que que a gente não faz por amor, né? Ó, tirei todo o rejunte. E agora a gente vai começar a trabalhar. Deixa eu colocar aqui nosso projeto. Vou limpar essa mesa. E a gente vai iniciar a nossa última aula. Vai sentir saudade? Eu vou. Você gostou do nosso curso? O que você achou? Vou limpar aqui, enquanto a gente vai bater num papinho. Deixa eu limpar a minha mesa. Gostou do curso? Conta aí. Deixa o seu testemunho aí. Como você chegou no Mosaico? Como você me conheceu? Já se inscreveu na nossa página aqui no YouTube? Se inscreva. Clica aí no sininho pra receber as notificações. Compartilhe as aulas. Compartilhe esse projeto que a gente fez juntos, passo a passo, pra que mais pessoas cheguem até nós. Conheça o meu trabalho. Você é a minha melhor propaganda. Pensa. Pessoa, você compartilha aí no seu Facebook, no seu Instagram. Seus amigos vão começar a conhecer, a querer ver o nosso trabalho. E eu sou muito grata, tá? Então, o que a gente vai precisar pra fazer o rejunte, gente? Vamos lá? Primeiro, o rejunte na cor escolhida. Uma espátula de silicone. Vou pegar aqui o botinho pra gente fazer a mistura. E o meu batulhante aqui. Vou pegar aqui. Então, nós vamos precisar de um potinho descartável, buchinho de lava-louça. Tá cortando a minha cabeça, ó. Buchinho de lava-louça. Uma colher. O rejunte, água e fita crepe, tá? Porque a gente vai estar trabalhando com duas cores. A gente vai proteger o nosso espaço do projeto aqui no trabalho, onde a gente vai fazer a divisão de cores, né? Vamos aprontar aqui o rejunte? Deixa eu mostrar como é que faz esse rejunte. É bem simples, tá? Mas, gente, eu vou pegar também... Hoje eu lembrei de fazer a nossa luva. Ó, eu indico, tá? Coloca a luvinha de dentista pra que a mão não fique toda ressecada. Às vezes eu esqueço, mas hoje... Opa, olha a minha luva. Vou pegar outra, que essa aqui tá ressecada. Tá velhinha, tadinha. Bora lá? Bora fazer esse rejunte. Gostou do processo de construção do seu azulejo? Do seu projeto com o azulejo? Eu tô amando. Ó, então eu tirei todo o excesso de rejunte aqui, tá? Tiramos o limpo. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou dar uma protegida aqui. A gente vai trabalhar primeiro com o marrom, certo? Tá, moça? Então, eu vou dar uma leve protegida aqui no meu céu. Ó. Tá? Pra que... Opa. Vamos passar primeiro pra gente põe a luva, gente. Olha, eu dando trabalho hoje. Tudo enroado aqui. Bem canão, né? Agora não, pro... Ó. Então, eu vou passar aqui pra marcar a divisão, tá? De onde eu quero... Até onde eu quero que o rejunte camurça chegue. Então, aqui a gente vai dar uma protegida. Porque eu quero pegar o camurça nas flores, mas não quero camurça no nosso... No nosso azul. Então, a gente começa a fazer uma leve proteção com a fita crepe pra facilitar a nossa vida, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas a qualidade do projeto vai ficar bem legal, bem bonita. Entendeu a parte de teste? Gente, é muito simples. Porque a cor do pó é a cor que o rejunte fica depois de seco. Pronto. Você tá com a sua vida tranquila. Sem medo de errar o seu rejunte. Uma coisa simples demais que é colocada. E eu sempre falo, ó. Faz teste de rejunte. Não tenha dúvida. Porque, às vezes, eu vejo até no Facebook. As pessoas perguntam assim. Que cor que eu uso? Eu penso. Faz o teste. Porque, às vezes, a gente pode falar uma coisa e te decepcionar. Não fique na cor que você quer. Eu acho tão mais simples você fazer o teste de rejunte. Então, ó. Aqui a gente tá protegendo. Aqui em cima a gente vai trabalhar com cinza platinho. Tá? Outra coisa. Ah, Sandra. Eu não quero fazer a cor que você fez. Ou eu não tenho. Gente. Compra cores aí. Faça um teste. Materiais de construção é tão baratinho o rejunte. Tá em média de quatro reais. Então, dá pra gente comprar várias cores e ter em casa. Nada é perdido. Pode comprar o Onyx, que é um tom mais escuro. O cinza mesmo, que também é um tom mais escuro. Vai fazendo os testes. Aproveita. Eu tenho várias cores aqui. E esses rejuntos que estão aqui, é os que ficam aqui em casa. Que nós estamos gravando aqui na minha casa. Porque lá na loja a gente tá reformando. E eu não tô tendo como gravar lá. E eu sempre deixo... Onde eu vou, tem coisa de mosaico. É muito engraçado isso. Onde eu passo, tem mosaico. Então, eu sempre deixo coisas próximas de mim. Eu deixo o rejunte. Com variação de cor. Ó, eu tô protegendo bem, porque eu quero ficar bem nítido aqui. Aonde a gente vai fazer o marrom, tá? Então, a gente vai fazer o camurça daqui, dessas flores, pra baixo. Tá? Vamos colocar novamente a nossa luvinha, pra trabalhar com o rejunte. E não... Opa. E não estragar a mão, né? Porque é inevitável. A gente acaba passando o dedo. Não tem jeito. Ó. Eita, essa lua aqui estragou. Olha, as duas ressecaram. Deixa eu pegar a outra. Na hora que eu fui tirar... Sabe, eu compro luva e vou largando lá, né? Aí, eu esqueço das luvas. Elas estão todas... A maioria tá rasgada. Eu acho que é a única... Eu vou juntar duas aqui. Pra pôr na mão. Que aí, a gente resolve o problema. Pega a parte boa de uma, a parte boa da outra. Porque eu trouxe quatro luvas e nem percebi que elas estão ruim. Ressecou. E não tá dando nem pra usar essa. Então, vou pôr na mão direita, que é a mão que eu mais uso no rejunte. Deixa eu guardado, ó. Ressecou tudo. Jogar fora. Bora lá, vamos preparar esse rejunte maravilhoso. Então, eu optei pelo camurça, tá? Ainda tem outra cor aqui, o bege. E eu optei pelo camurça da Fortaleza, ó. Camurça da Fortaleza. E vamos fazer esse rejunte. Você já fez rejunte? É a primeira vez que fazemos um mosaico. Ó, vou colocar cinco colheres, porque o projeto é grande. E a gente deixou espaço entre as piscelas. E precisar, a gente faz mais. O segredo aqui é colocar pouca água e ir colocando em gotas, né? Ó, devagar. Mexer bem pra ele hidratar. Ó, falta água, coloca mais um pouquinho. Eu sempre coloco em garrafa com a tampa e vou colocando aos poucos, tá? Ó, o ponto dele fica parecendo uma massinha de bolo. Nem muito firme, nem muito molendo. Mexe bem, puxa, lá de baixo. Tá? Mexe bem. Mexe bem. Mexe bem. E agora a gente vai trabalhar com dois tons de rejunte. Isso é bem legal, né? Ó. Ele fica, ó, a consistência. Tá com uma consistência boa, tá? Então, ó, eu vou vir puxando de cima pra baixo pra facilitar a nossa vida, né? Não tem segredo, ó. Você tem que fazer esse, apertar e fazer esse movimento. Pra que esse rejunte entre aonde a gente quer, né? Por aqui, no nosso mosaico, tá? Ó. Então, aqui eu vou puxar aonde a gente colocou a proteção, já não vai entrar, né? Ó. E aí, aqui a gente tá bem, bem protegido mesmo, tá? Ó, vou puxando pra que ele vá entrando nos espaços que a gente quer. Aqui nessas duas flores. Uma sujeirinha. Lixo. Ó. Depois, a gente vai inverter. A gente vai proteger a flor. Vamos fazer ao contrário, pra fazer o céu. Ó. Puxa pros cantos. Ó. Passa, vê todo o buraquinho que tá faltando. Ó. Movimentando pra que esse rejunte entre nos espaços, ó. Tá? Ó, fiz cinco colheres. Tudo bem que é de sobremesa, né? Não é aquela colher de sopa. Mas, já foi quase tudo aqui. Então, a gente vai ter que fazer mais um pouquinho. Vou puxar aqui pra ver. Ó, eu ficava com a mão já no rejunte, tá vendo? Tem jeito, gente. Eu, sem luva, sou um desastre. Eu não consigo ficar só com a espátula. Eu tenho que pôr a mão. Ó. Puxando nos cantinhos, dando acabamento aqui nas laterais, tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Se cinco colheres vai dar, ou se vai faltar. Tá? Vamos fazer aqui só um pouquinho, um pedacinho de nada. Vamos puxar. Vamos puxar todo. Toda a massa. Pra ver se rende aqui. Senão eu faço mais um pouco. Olha, eu jurava que cinco iria ser o suficiente. Mas não vai ser. Vai faltar. Vou fazer mais um pouquinho de rejunte. Fazer mais uma colher. É melhor faltar do que sobrar demais, né? Aqui, ó. Vai colocando um pouquinho de água. Porque é pouco rejunte, tá? Tá, ó. Não exagera, não. Não é os poucos. Pra não errar. Porque se você erra a quantidade de água, ferrou. Aí você pega aquele monte de rejunte pronto. Tem que jogar tudo fora. E nunca lave. Joga rejunte nos canos, tá? Ele endurece os canos aí, ó. Depois vai ter problema na casa. Onde você estiver trabalhando. Se eu atender, né? Ó. Fiz mais uma colher. Mexi bem. Fica bem homogêneo. E faltou. Agora... Agora... Agora terminar aqui, ó. Então, cuida dos cantinhos, tá? Ó. Não tá pegando com a espátula. Eu vou... Dar aquela geral agora. Onde... Não tá pegando. Nossa, eu fiquei apaixonada nesse projeto. E assim... Ficou muito bonito. Trabalhamos profundidade. De andamentos. Movimento de flores. Combinação de flores. Teste de rejunte. Produção de tecelas. Tudo no passo a passo, hein? Com tanto amor. Tanto amor. Por isso que eu peço, assim, também. O fato de tudo é uma troca, né? Compartilhe aí. Se curte. Se inscreve no canal. Marca aí o sininho. Para você receber as notificações. Porque a gente tá sempre colocando novidades no nosso YouTube. Então, viu? Ó. Vou marcar aqui. Ó. Vou fechar a porta aqui. Que o vizinho tá fazendo um barulho. E... Como a gente tava atrapalhando com o rejunte de pó. Deixei aberto a porta. Mas eu vou fechar aqui na porta do nosso estudo. Pra não atrapalhar, né? Ó. Então, aqui eu tô deixando dar uma leve secadinha. Tá? Já passa um paninho em toda a lateral da sua madeira. Eu vou deixar ela nessa cor. Rústica mesmo. Porque eu quero que o que chame mais a atenção aqui seja o projeto. O desenho, tá? Então, aqui eu tô dando um tempinho. Pra secar. E agora eu vou tirar o excesso, ó. Você vai... Puxar. E tirar todo o excesso. Essa limpeza mais rápida só dá pra fazer quando é com a joejo. Quando é feito em pastilha, você tem que esperar o rejunte dar uma boa secada. Porque senão ele sai todo. Na hora que você vai limpar, tá? Ó. Opa, deixa cair de onde fora. Então, agora... Uma boa tirada do excesso, né? E agora você vai ver... Ó. Com ela seca. Com a parte amarelinha. Dando aquela limpada. Nas peças. Pra elas aparecerem, tá? É a parte do capricho. Vou fazendo assim, leve círculos, tá? Ó. Sempre puxa pra baixo. Pra não ficar sujando a parte do céu onde você quer outra cor. Olha isso, gente. Olha isso, gente. O brilho. Também vou puxar. Pro canto. Pra você ver o que tem de peça que não está aparecendo. Ó. Agora é aquela hora, assim, que você ter calma, limpar peça por peça, pra ela não ficar escondida no projeto, tá? Olha aí, que charme. E aí, se ficar algum buraco, se você ver que entrou ar, alguma coisa, você passa no lugar que está faltando, o seu rejunte. Ó. E ele vai aparecendo, ó. O mosaico vai criando forma. Vou pegar um paninho aqui. Pra limpar. Sempre puxando pra cá, tá? Então, usamos o camurça. Ó. Dando aquela geral. Nossa, como ficou legal isso. Aí, pra fazer o cinza platino pro céu, você vai precisar de outro pote, tá? E lavar bem a colher, a espátula, pra não misturar cor. Ó. Que eu tô dando aquele capricho nas peças, pra elas aparecerem. Tá? Pode já até tirar, pra ver se em algum lugar vai precisar de um capricho. Se não, ó. Olha que legal. Então, a gente protegeu aonde você quer que fique com outra cor. Ó. Vou tirar aqui. E aí, depois a gente vai colocar... A fita na cor aqui em cima, né? A gente vai inverter. A fita. Fazendo esse movimento, sempre puxando aqui. Mais pra baixo, pra ele não... Agora, a gente precisa, sim, esperar o tempo de cura desse rejunte. Ele dá uma secada, pra depois a gente vir trabalhando outra cor. Você pode esperar uma hora, mais ou menos. Pra não... Na hora que a gente for fazer o rejunte, eles não ficarem se misturando, tá? Ó como ele ficou. No marrom. Olha como puxou a cor. Tá vendo? Ó. Ficou muito bom, porque ressaltou as flores. Né? E aqui no azul eu vou fazer com o cinza platino, porque o cinza platino é uma cor que os olhos não veem. Ele é neutro. E o céu, ele é só uma parte do mosaico. O importante que eu quero que apareça são as flores, o jardim, né? Mas olha aí que efeito, como ficou bonito. Ó. E aí a gente vai fazer a divisão de cores, tá? Então, na próxima aula, a gente vem pra finalizar o projeto. Vou sentir sua falta. Até daqui a pouco. Um beijo da Pro.